Música Game, música, anime, é só dar play! Fala galera da VGBR, Bernardo aqui, a gente tá em E3 2015 no stand da Bandai Namco Eu tô aqui com o Márcio, a gente vai jogar o Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 Vamos dar uma testada aí no jogo da versão do Xbox One Vamos ver como é que tá, vou aqui com o Team 7 clássico Márcio aí vai com o Sasuke, com os outros caras aí, que não formam exatamente o time fechado Mas vamos ver como é que tá Você vê que tá bem avançado na história do anime, né? Opa, caraca Vamos testar aqui Aí já tem o Ultimate aí Bom, aparentemente o Ultimate dessa versão do Naruto é a mesma do... Do último jogo Que é o... Planetary Bomb Ai meu Deus Vai tentar usar os suportes aqui que eu esqueço Opa Caraca A fase... Essa fase já é conhecida pra todo mundo aqui, né? Eita, o que aconteceu ali? Opa Fase clássica de Konoha que tá aí desde o primeiro jogo Ai, ai, ai Meu Deus Ok, como dá pra ver Os combos nesse jogo estão bem mais absurdos Ai Pá, peguei Não dá mais pra teleportar tudo isso aí Não, é que tem que ter essa barrinha aqui, ó É, tem barrinha de teleporte Mas não dá Não dá? Não Tá, segunda vez, né? Mas... Qual que... Ah, tá, não, tem que ser o esquerdo, tem que ser o esquerdo Por que tem o esquerdo? Porque tem É coisa do jogo Vamos tentar o Awakening aqui Ai meu Deus Foi Eita Gente Ok Caraca Agora os assistes também entram em Você ganhou? Não, eu ganhei Mas foi uma boa partida Agora os assistes entram em Awakening também Caraca Bom Aí Opa Ih Tem round agora? Meu Deus Ai, a barra de vida é persistente entre os rounds Ai, 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 ai Tô quase morrendo Vaza Pegou, droga Ai, 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 ai Não tem que jogar com dois carinhas Hã? Não tem que jogar com dois carinhas Ai, ai, ai Tô me jogando com dois carinhas É, pois é Ué, mas acabou ou vai ter round 3? Não, vai ter round 3, né? Ok, round 3 É, já eram umas mudadas no sistema do jogo Opa Caca, pegou Não, você vê que esse jogo continua sendo completamente sobre o espetáculo, né? O negócio é... Poderes absurdos O quê? Eu troquei? Eu troquei de personagem? Eu não sei Eu não sei Eu troquei pra Sakura, aparentemente Como é que faz isso? Ok, aparentemente você pode trocar agora também entre os seus suportes Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Opa, não Não Ai Doeu Ai Opa 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 Não 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 Opa 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 Peguei Vamos ver qual é o ultimate da Sakura Eita Sem som não fica tão interessante É, não é o mesmo nível do Naruto ou do Sasuke, né Eu não sei, eu não entendi também como é que troca Mas aparentemente dá pra tocar de personagem Mas então é isso aí Isso aí foi um pouco do gameplay de Naruto e um pouco do gameplay da Sakura Não esperado, mas tá aí Também do Sasuke, pelo lado do Márcio E a minha nota foi horrível Bom, então agora fiquem em aguarda aí Que também vai ter o vídeo da versão de PS4 do jogo Pra dar uma conferida aqui na E3 2015 no VGBR Valeu!